O nosso sistema judiciário confia no olhar das testemunhas para dizer o que aconteceu antes, durante e depois de um crime. Novos estudos estão mostrando que o nosso cérebro não é bom em se lembrar do que aconteceu antes de um trauma. Será que isso pode mudar o jogo? Vamos conversar sobre isso na nossa segunda-feira científica. Hoje estamos aqui para estudar um artigo diferenciado. Um artigo que tem o seguinte título. Não olhe para trás. O resultado de um evento angustiante é mais memorável do que o que aconteceu antes dele. Para tal, o link para este artigo estará aqui embaixo para você conferir na íntegra. E se você não me conhece, olá, eu sou o Júlio, sou psicólogo e aqui neste canal falamos sobre comportamento humano. Hoje eu vou ler o artigo para vocês e vamos conversando sobre ele para que você possa aumentar aí o teu conhecimento acerca do comportamento humano, de como funciona a nossa mente como um todo. Então, vamos mergulhar. Vamos lá. Um novo estudo realizado por psicólogos do Instituto Beckham de Ciência e Tecnologia Avançada sugere que nos lembramos dos momentos imediatamente após um episódio angustiante com mais nitidez do que momentos que o antecederam. Esclarecer a relação entre trauma e memória pode melhorar a forma como avaliamos depoimentos de testemunhas oculares, informamos terapias para tratar o transtorno de estresse pós-traumático e ajudamos os médicos a combater o declínio da memória em distúrbios cerebrais como a doença de Alzheimer. Este estudo aparece na revista Cognition and Emotion. Abre aspas. É uma descoberta clara e abre uma dimensão inteiramente nova para a compreensão dos impactos das emoções na memória. Disse o autor principal, Paul Bogdan, cujo PhD, pesquisas na Universidade de Linóis Urban Campaign, formaram a base para este estudo. A pesquisa de Bogdan foi conduzida no laboratório Docus, liderado pelos professores de psicologia Florin Docus e Sanda Docus. Por mais de 15 anos, os Docus estudaram a relação entre saúde mental e memória, especificamente memórias indesejadas que invadem nossas vidas diárias, degradando a saúde mental e agravando a ansiedade, a depressão e o transtorno de estresse pós-traumático. O resultado da sua investigação é um sistema de segurança emocional, elaborado com terapias cognitivas que protegem essa segurança emocional e preservam o foco e a face da recordação problemática. Olha que interessante o que nós temos aqui. Quando eu digo que a ciência é incrível, ela traz exatamente essa concepção de que nós temos a capacidade de mergulhar profundamente em coisas muito específicas. Veja o que nós estamos falando aqui. Por mais de 15 anos, esse casal, até onde eu entendo o casal, Florin Docus e Sanda Docus, eles ficaram focados em entender esse pequeno segmento do comportamento e da mente humana. E por conseguirem ter todo este tempo de estudo, começaram a trazer evidências fascinantes. E veja, aqui nós continuamos. Estudar memórias traumáticas é complicado, dizem os pesquisadores, porque os nossos cérebros tendem a editar automaticamente experiências negativas. As grandes ideias superam os detalhes. As características periféricas são concedidas às centrais. E os momentos específicos são separados do seu contexto. Ou seja, o onde, o quando e o que mais, disse Florin Docus. Isso aqui é interessante, porque eu sempre trago para vocês a percepção de que nós temos que criar uma memorabilia da nossa vida. Ou seja, o máximo que você puder gravar da sua vida, fazendo pequenos vídeos, tirando fotos, é importante. Porque nós temos uma fantasia de que a nossa memória é perfeita. Ela não é. A nossa memória é mais como um editor de vídeo do que como um filme pronto. Quando a gente vai passando o tempo, a nossa memória vai sendo reeditada e algumas percepções vão sendo mudadas e até mesmo falsas memórias podem surgir. O interessante é que esse estudo foca muito na parte específica do trauma, né? E é isso que a gente vai mergulhar agora, olha só. Até agora, há poucas evidências para explicar como a emoção negativa impacta quando a nossa capacidade de situar uma sequência de memórias ao longo de uma linha do tempo. Então veja, se a nossa memória já é por definição difusa, imagine então quando a gente tem que lidar com a inserção de uma emoção negativa dentro dessa timeline, né? Isso é bastante complexo. Abre aspas. Suponha que o seu parceiro o insulte inesperadamente no meio de uma discussão neutra. Mais tarde, quando você estiver tentando entender o encontro, você se lembrará com mais precisão do que aconteceu antes ou depois do insulto. Disse Bogdan, a pesquisa existente não nos dá uma resposta clara, mas a nova pesquisa de Bogdan pode. Sua equipe orquestrou dois experimentos idênticos. Um estudo inicial, com 72 participantes, para definir os seus procedimentos e previsões. E um estudo de replicação, ou seja, replicando exatamente a mesma metodologia, com 150 participantes para confirmar os resultados. Outro ponto que eu adoro na ciência, veja, eles fizeram o primeiro teste para verificar quais seriam os resultados que eles escolheriam e fizeram o segundo teste para tentar ver se os primeiros resultados faziam sentido. Esse é o motor motriz da ciência, né? Você propõe uma ideia e você mesmo pode tentar derrubar essa ideia com testes e com replicações. Isso é fascinante, né? Mas vamos lá, continuando. Primeiro, agora vamos falar desses testes, né? Desses experimentos. Primeiro, os participantes visualizaram uma série de imagens simulando uma série de memórias. Metade das imagens suscitou respostas emocionais negativas e metade foi emocionalmente neutra. Para contextualizar as imagens e torná-las mais parecidas com memórias, os participantes foram convidados a se imaginarem viajando entre os locais retratados e criar um arco de história criativo para uni-los. Isso promoveu a sensação de que pares de imagens sequenciais estão significativamente relacionados, escreveram os pesquisadores. Uma hora depois, os participantes visualizaram pares das imagens em série. Para cada par, foi perguntado se a segunda imagem ocorria imediatamente antes ou imediatamente depois da primeira. E também foi oferecida a eles a opção de que nenhum, ou seja, eles poderiam indicar se não se lembravam do pedido. Os resultados foram consistentes em ambos os estudos. Olha que interessante. Se os participantes vissem primeiro uma imagem negativa, eles conseguiriam lembrar melhor das imagens neutras que vieram depois da negativa. E inversamente, se primeiro fossem mostrados os participantes de uma imagem neutra, eles poderiam colocar de forma mais consistente as imagens negativas do que vieram antes. Em outras palavras, a memória flui do negativo para o neutro. E ela não flui do neutro para o negativo. Portanto, abre aspas aqui, os nossos resultados sugerem que, se você for insultado em uma conversa, será melhor recuperar o que foi dito imediatamente depois do que o que foi dito imediatamente antes, disse o Bogdan. E isso não é intuitivo, dizem os pesquisadores. Olha só que legal. Você pode imaginar que os humanos evoluíram para ter uma boa memória, para o que levava às coisas negativas, disse o pesquisador. Se você foi mordido por uma cobra, que coisa imprudente você estava fazendo antes? Ou seja, o que você estava fazendo antes disso e como você pode usar desse conhecimento prévio para evitar ser picado ou que seus descendentes evitem receber picadas de cobra, né? Esse seria o, vamos dizer assim, do ponto de vista mais prático, o intuitivo. Só que não é isso que acontece no nosso cérebro. Nosso cérebro não se lembra muito bem do que aconteceu antes do trauma, e sim no momento do trauma e depois dele. Olha só, uma explicação é que picos emocionais negativos, por exemplo, ao sofrer uma picada de cobra, causam uma onda de concentração e alerta, dizendo ao nosso cérebro para fazer anotações exaustivas sobre o que está acontecendo e a seguir guardá-las para um uso futuro. Mas o prelúdio do trauma emprega uma anotação muito menos exigente, muito menos diligente. Isso lança um olhar duvidoso sobre cenários como depoimentos de testemunhas, onde os detalhes contextuais são fundamentais. Preste atenção no que estamos falando aqui. Isso significa que há indícios de que a nossa cabeça se lembra muito melhor do trauma e o que acontece depois dele do que antes do trauma. Por mais que a gente ache que a gente, ah não, mas a gente tem que lembrar para poder evitar cair na mesma situação, não é o que acontece dentro da nossa cabeça, por mais que a gente queira o contrário, né? Olha só, ele disse aqui o seguinte, Sabendo que as pessoas são mais propensas a perder detalhes que levam a algo negativo que aconteceu, podemos ser mais cautelosos com declarações relacionadas a eventos que levaram a um crime, em comparação com memórias do que aconteceu depois, que sabemos que serão mais nítidas. Disse o Florin Doucos, né? Tão relevantes numa clínica como num tribunal, estes resultados ajudam a esclarecer os mecanismos por trás do estresse pós-traumático, onde uma atividade objetivamente neutra pode desencadear uma onda involuntária de emoções negativas. Olha só que legal isso. Por exemplo, um veterano de guerra ouvindo um barulho alto e inferindo que o prédio irá desabar em breve, devido a uma explosão, disse Florin Doucos. Isso acontece porque há uma ruptura entre a memória da experiência traumática e o seu contexto original, o que rompe com o onde e o quando. Então veja, vamos tentar explicar isso aqui. Quando um veterano de guerra ouve um barulho no prédio e acha que o prédio vai cair e ele entra em pânico, ele entra com um ataque de pânico por conta das memórias passadas, isso pode acontecer porque o nosso cérebro lembra do trauma e o que acontece depois do trauma. Ele não lembra do antes. E por ele não lembrar do antes, ele não tem o contexto. Veja, se esse veterano de guerra lembrasse o contexto que levou àquela explosão que logo levou o prédio a desabar, ele entenderia que onde ele está agora não é possível que aquilo aconteça. Então, o problema da gente lembrar do trauma e de depois dele é que a gente descontextualiza a situação. E aí esse trauma pode ser aplicado para qualquer outro estímulo que tenha uma leve associação de memória com o surgimento do trauma original. Retomar o controle sobre as memórias traumáticas, portanto, requer reanexá-las ao seu contexto, ao seu lugar e tempo originais. Os pesquisadores esperam incorporar essa estratégia nas terapias cognitivas para pessoas com transtorno de estresse pós-traumático. Além de silenciar o turbilhão de memórias negativas, outra via terapêutica pode implicar a utilização de emoções positivas para reconstruir memórias mais robustas e nítidas para aqueles que delas necessitam, de acordo com a Sanda-Doukos. À medida que as pessoas envelhecem, os problemas de memória tornam-se mais graves, especialmente condições como a doença de Alzheimer, disse ela. A memória para o contexto é a que mais sofre. Se soubermos exatamente o que está acontecendo, podemos construir estratégias futuras para codificar melhor as informações que nos ajudarão a ajudar outras pessoas com essas condições. Gente, para você pode parecer que isso aqui é um grande blá-blá-blá científico, mas veja, você entender que a nossa mente tem alguns funcionamentos basais e que esses funcionamentos criam uma ramificação gigantesca de consequências é de extrema importância para qualquer profissional da saúde. Se a gente começou a entender agora, com estudos como esses, por exemplo, que vão naturalmente ser replicados ao redor do mundo, se a gente entendeu que nós não somos bons em guardar memória de antes do evento, a gente geralmente guarda o evento e depois dele, isso muda muita coisa, como falaram, desde tribunais até tratamento de veteranos de guerra. Porque entendendo os mecanismos básicos da nossa mente, como ela prioriza algumas situações e como ela usa da memória para aprendizagem e para guardar informações, a gente tem maior capacidade de ajudar pessoas que estão em sofrimento. Tá aí, mais um estudo científico maravilhoso esse aqui, particularmente, eu acho surpreendente, afinal, veja que nós estamos ainda, né, começando o beabá de entender como funciona o que está dentro de nossas caixolas. Me diga o que você acha. Uma coisa importante que eu quero perguntar para você. Esses vídeos, eles são pouco assistidos, tá, aqui no canal. Mas eu quero continuar fazendo eles porque eu também gosto e acaba me dando a oportunidade de estar sempre me atualizando do que está rolando no mundo da ciência, né? Mas as minhas explicações são suficientes para entender o contexto para você ou você acaba se perdendo no meio e não entendendo do que eu estou falando? Me diga aí nos comentários, porque quem sabe eu posso tentar trazer uma didática menos corrida aqui, né? A ideia é fazer um vídeo rapidinho. Estamos agora com quase 15 minutos já de vídeo, aproximadamente. Então, eu não queria fazer um vídeo muito longo, mas se você sentir que vai entender melhor se eu for mais lento, eu posso fazer também, tá bom? Joga nos comentários que eu estou curioso para saber e a gente se vê num próximo vídeo aqui do nosso canal. Até breve, valeu!